Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021, um dia histórico para São José do Rio Preto, né? Começando aí mais um informativo coronavírus, ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Dia histórico, porque hoje nós, né, aqui da TV Câmara, que desde o dia 23 de março de 2020, né, mais de 180 programas diários ininterruptos, mais de 300 entrevistados ao longo de todo esse período, né, temos o prazer e o orgulho de dizer que finalmente Rio Preto iniciou hoje a vacinação contra a Covid-19, né, esse ato lá no hospital de base que deu início à vacinação dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19. E a primeira vacinada de Rio Preto foi a enfermeira Prisciane Batista, uma profissional que atua no hospital de base há 12 anos. E depois dela, médicos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e todos os demais profissionais que atuam aí na linha de frente ou na retaguarda contra a Covid-19, também começaram a receber a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, né? E o bom disso, os profissionais de saúde primeiro, os idosos depois e em breve, se tudo der certo, chegará a todos nós essa vacina para que a gente possa, enfim, tentar retomar a nossa normalidade que foi subtraída aí por esse vírus coronavírus que mudou totalmente a nossa maneira de viver em sociedade e talvez nunca mais a gente viva como antes. E para acompanhar aí, para prestigiar esse início de vacinação em Rio Preto, o governador João Dória, o prefeito Edinho Araújo, vereadores, deputados e autoridades médicas, enfim, um monte de gente importante aí e também anônimos, imprensa em peso, acompanhou o início dessa vacinação logo pela manhã no hospital de base. Vamos conferir como é que foi, a gente tem uma reportagem aí, vamos conferir. A vacinação contra a Covid-19 já começou em Rio Preto. Os primeiros vacinados são profissionais de saúde do hospital de base que atuam na linha de frente no tratamento de pacientes infectados com o coronavírus. A vacinação começou em solenidade no HB, que contou com a participação do governador João Dória, do prefeito Edinho Araújo, de vereadores e autoridades diversas. Hoje iniciamos a vacinação, aqui não é apenas uma cena, é o início da vacinação nesta grande cidade de São José do Rio Preto, nesta região de São José do Rio Preto. A primeira vacinada foi a enfermeira Prisciane Batista, que trabalha há 12 anos no hospital de base. Na sequência, foi a vez da médica pediatra Maura Negrelli, há 27 anos na profissão. Ambas comentaram a emoção de serem as primeiras Rio Pretenses vacinadas. Não senti medo, fiquei muito ansiosa, estou muito feliz por já ter sido vacinada, estou muito lisonjeada por ter sido a primeira a receber a imunização e eu já estava aguardando a imunização, eu já estava à espera desse momento realmente. A vacina salva vidas. É muito importante essa consciência das pessoas em tomar a vacina. A vacina do Butantan, ela é segura, ela é eficaz. Eu, como pediatra e intensivista, tenho que deixar a mensagem que esta é uma doença que deixa as crianças ficarem graves, que mata as nossas crianças. Então, vamos continuar usando máscaras, vamos continuar mantendo o distanciamento social e vamos tomar vacina. O hospital de base recebeu 7 mil doses, o suficiente para vacinar 3.500 profissionais de saúde, já que são necessárias duas doses para a imunização completa. Estima-se que o HB tem em torno de 1.500 profissionais atuando diretamente na linha de frente. Um comitê interno do hospital vai decidir quem receberá as doses restantes. Nós recebemos 7 mil doses, essas 7 mil para as duas doses, portanto, são 3.500 pessoas que vão ser vacinadas e o primeiro grupo a ser vacinado, começando já hoje, são as pessoas que trabalham diretamente com o Covid, pessoas que atendem os pacientes na unidade respiratória, nas UTIs, nas enfermarias. Então, esperamos que até o dia 26 tenha em torno de até 1.500 pessoas vacinadas, 26 daqui a uma semana. E depois, enquanto isso, nós vamos discutir outras categorias que serão vacinadas, talvez por comorbidade, por idade e outros critérios. Além das 7 mil doses enviadas ao hospital de base, a Secretaria de Saúde de Rio Preto deve receber novos lotes de vacinas para imunizar os profissionais de saúde que atuam na rede pública e também os idosos que estão em instituições de longa permanência. Mais 4.800.000 doses serão solicitadas agora à Anvisa também para que ela possa ter uso emergencial aprovado. Esse rito deve ser um rito mais rápido do que foi o nosso rito do domingo, que todos acompanhamos. Eu acho que foi a primeira vez que todos acompanhamos o que acontece com uma vacina. E nós temos já uma grade para o município de São José do Rio Preto e todos os municípios da região. Essa grade deve sair amanhã e até sexta-feira ela chega a todos os municípios. Neste momento, a gente está trabalhando com os profissionais de saúde indígenas e, por uma orientação do governador agora, nós vamos também trabalhar com a população quilombola. Então, no trajeto, o Programa Nacional de Imunização não prevê os quilombolas, mas o Estado de São Paulo fará a vacinação dos quilombolas também e das pessoas com mais de 60 anos que estão em instituições de longa permanência, institucionalizadas. São aqueles idosos que estão em locais de longa permanência, instituições de longa permanência, albergados nessas instituições. Então, nós temos essa população, exatamente, asilos, casas terapêuticas, enfim. Então, é essa população que nós vamos vacinar. Como que nós vamos vacinar? Quem vacina é o município, não é, prefeito? Nós temos uma estratégia, mas quem faz a vacinação é o prefeito. Eu já estive várias vezes aqui em São José do Rio Preto, é sempre muito bom estar aqui. E eles têm essa estratégia muito bem definida de como vacinar e essa população, especialmente, eles fazem o casa-a-casa, ou seja, eles levam a equipe da saúde da família até o local e fazem a vacinação de todos os profissionais da saúde que estão ali. Durante o discurso, o governador não poupou o presidente Jair Bolsonaro de críticas. Disse que parte da rejeição da população à vacina se deve ao negacionismo do governo federal e que São Paulo ainda não recebeu pelas vacinas do Butantan, que entregou à União para serem distribuídas aos estados. Se o Brasil não tivesse um governo negacionista, um governo que não tem solidariedade com a vida, que é o governo Jair Messias Bolsonaro, ele e todo o seu governo que prega o negacionismo, não usam máscaras em reuniões ministeriais, não usam máscaras em nenhum tipo de reunião, que fazem aglomerações, criticam as pessoas que fazem o isolamento em suas casas. Estamos perdendo mil vidas por dia. Cada vida conta. Cada minuto conta. O mesmo general que bradou a vacina não é do Butantan, a vacina é nossa, nós compramos, adquirimos, diga-se de passagem também. Até hoje, até hoje, nem o Butantan, nem o governo de São Paulo, prefeito, receberam um único centavo pela vacina. Quem pagou a vacina do Butantan, que está vacinando brasileiros de todo o Brasil, foi São Paulo com orgulho de poder ajudar, mas com o desprezo por um governo que mente e que não atende ao interesse dos brasileiros. O presidente da Câmara de Rio Preto, Pedro Roberto, acompanhou a solenidade no hospital de base e destacou a importância do evento para Rio Preto. Extremamente importante, né? Vemos ver aqui o início da vacinação aqui no HB, os profissionais de saúde, realmente pelo Brasil todo, que fazem enfrentamento à Covid, realmente é um momento de muita alegria poder comprovar, poder acompanhar essa primeira vacina e as primeiras vacinas aqui no hospital de base de Rio Preto. Bom, tá aí, então, gente, evento concorrido ali, rapidinho também, para que não atrapalhou muito a rotina do HB. Algumas questões. A primeira delas, que até o momento da produção dessa reportagem ainda não se sabia, a Prefeitura de Rio Preto acabou de divulgar que amanhã, a gente até falou ali na reportagem, que as vacinas chegariam lote agora para o município, não se sabia a quantidade, então a Prefeitura divulgou agora 7.800 doses chegam para Rio Preto amanhã e que para iniciar a vacinação aí dos grupos prioritários, que são os idosos, os trabalhadores da saúde e os idosos acamados e institucionalizados, como disse a doutora Regiane aí, que é a coordenadora do plano de imunização do Estado. A Prefeitura vai detalhar esse recebimento desse lote numa live excepcional, então marcada para essa quarta-feira, às 3h30 da tarde. O outro ponto aí, mais político, muita gente usando o governador João Doria, de uso político da vacina, a gente viu ele batendo forte ali no presidente João Doria, no presidente Jair Bolsonaro e ali foi só um trechinho, Doria falou bem forte aí contra o Bolsonaro, mas assim como todo político, assim como Fernando Henrique usou o plano real politicamente, o Lula usou o Bolsa Família politicamente, o Doria tem usado aí a vacina politicamente, enfim, é coisa de político, mas o mais importante é que a vacina está aí, é uma realidade, agora é só aguardar chegar para todo mundo. Só para atualizar os dados aí do coronavírus, até hoje aqui em Rio Preto, 19 de janeiro, terça-feira nós temos confirmados 39.141 casos positivos, foram 220 novos casos desde ontem, nas últimas 24 horas, até o momento 990 mortes confirmadas no total, sendo 3 mortes nas últimas 24 horas. Atualmente temos 295 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, desses 169 são Covid e 85 estão em UTI. A taxa de ocupação de UTIs no município, olha só para esse dado, 73,48%, um dos maiores índices até o momento, esse índice se houvesse reclassificação do Plano São Paulo hoje, esse índice colocaria Rio Preto na fase vermelha do Plano São Paulo. É isso aí gente, programa hoje excepcionalmente mais curtinho, você que estava acompanhando a programação da TV Câmara, viu aí que os vereadores estavam até esse momento, até há poucos minutinhos atrás, os vereadores da frente parlamentar contra a Covid-19 sabatinando a secretária de Educação, Fabiana Zanqueta, ela veio falar da volta às aulas aí, como que o município está se preparando para isso, ela realmente ainda não sabe direito como vai ser a volta às aulas a partir do dia 1º de fevereiro, diz que deve ser um sistema, um misto de virtual com remoto, com presencial, mas nem o presencial sabe direito se vai ter ou se não vai ter, que vai ficar a critério de cada diretor, de cada pai, que tudo isso ainda vai ser definido e enfim, no fim não tem nada definido. Sobre a convocação de professores, ela diz que precisa passar a pandemia, a cair a lei que proíbe novas contratações e assim que a demanda for surgindo, os professores serão convocados. Sobre professores, ela diz que atualmente 57 professores estão afastados por ter mais de 60 anos e cerca de 500 professores estão afastados por terem declarado alguma comorbidade, que seria um agravamento para a covid, mas ela diz que esses casos serão analisados caso a caso, um por um, assim que retornarem às aulas, esses 500 professores serão convocados para, enfim, prestarem melhores esclarecimentos sobre esse afastamento. A gente segue acompanhando e traz novidades para você assim que tivermos uma resposta sobre o retorno às aulas. É isso aí, gente. Só lembrando, então, amanhã, quarta-feira, dia 20 de janeiro, a Prefeitura, por meio de uma live, às três e meia da tarde, detalha como será a vacinação da primeira fase em Rio Preto, trabalhadores da saúde e idosos acamados e institucionalizados, aqueles que estão internados em asilos. É isso aí, gente. Vamos comemorar, porque o dia é histórico e, enfim, a vacina chegou. E assim a gente encerra o Informativo Coronavírus desta terça-feira. Tivemos o trabalho aí do cinegrafista Gilmar Esquive, o controle-mestre Fernando César, GC da Renata Arantes e a operação do áudio do Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às nove horas da noite. A gente volta amanhã, logo após a live da Prefeitura, marcada para as três e meia. Até lá.